enviado para o nosso WhatsApp por uma telespectadora, a Thaís Davi. Ela está mostrando a situação no bairro Rio do Meio. Olha só, gente, como é que está a rua da Thaís. Mostra aí, diretor. A rua da Thaís está completamente alagada hoje. Ela mora em Baie e mandou esse vídeo para o nosso WhatsApp. Você de casa pode mandar também, viu? Olha aí. Isso é no Rio do Meio, hein? Rio do Meio, em Baie. Baie. Bora vir. Vem aqui, prefeito. Vem olhar isso aqui. Está acabando aqui com o Baie. É água demais, menina. É água demais, realmente. Até parece um rio, né? Tem até a correnteza da água descendo por ali. Essas imagens foram mandadas pela Thaís, que mora no Rio do Meio, em Baie. E ainda em Baie, a gente vai mostrar agora a situação de um outro bairro. Coloca aí, diretor, a outra imagem que chegou para a gente lá de Baie, do bairro do Sese, da rua. Aliás, é uma travessa, né? Travessa Dalva Ferraz, lá em Baie. Olha só como é que está a situação, a força da água. Quem mandou para a gente foi o Luciano Alves. O Luciano Alves que viu aí essa situação na rua, na travessa. Olha a água como passa forte. Então, muito alagamento também acontecendo em Baie. Baie, que sofre bastante com a falta de infraestrutura. Então, não tem por onde a água escoar. E, naturalmente, a água procura um caminho, né? Vai se acumulando, se acumulando. E aí, num dia como hoje, acaba invadindo a casa das pessoas. Dá para perceber aí que existem algumas casas que têm um batente, já para evitar a entrada da água. Mas é muita água, estou impressionada. Aí é no bairro do Sese, hein, gente? Bairro do Sese, em Baie. A gente segue mostrando a situação em toda a região metropolitana hoje, que está sendo atingida por essa chuva. Chuva que chegou desde a noite de ontem, madrugada. E não para, até o momento não para, apesar da previsão da Defesa Civil de que acontecesse uma diminuição no período da tarde, né? Mas ainda essa diminuição não aconteceu. Vamos falar agora...